Toda noite vou à boate Encontrar a mulher que amou Assistir seus estriptizes Sofrer-me feito um cão sem dono De longe fico observando Quem será o próximo da vez Não tenho coragem pra vir ela das noites Prefiro ser seu freguês Ela vem de amor e carinho Beijos e abraços a noite inteira Com seu corpo ela alimenta A fonte de desejos De quem não te ama Pra mim esse amor não tem preço Posso tê-la quanto quiser Difícil é encarar esse emprego Estou dividido entre o amor e o medo Pra aceitar-la como minha mulher Ela vem de amor e carinho Beijos e abraços Beijos e abraços a noite inteira Com seu corpo ela alimenta A fonte de desejos De quem não te ama Pra mim esse amor não tem preço Posso tê-la quanto quiser Difícil é encarar esse emprego Estou dividido entre o amor e o medo Pra aceitá-la como minha mulher